Olá pessoal, meu nome é Daniel. Olá, eu sou a Gabriela e nós somos da Máxima Atacadista. Então gente, vamos fazer um vídeo aqui dos conjuntos que tá muito bonito pra vocês e final de ano pras mulheres andarem bem bonitas e pra vocês tá dobrando o dinheiro de vocês, viu gente? Gabriela, esse modelo é um conjuntinho, né Gabriela? Tá muito bonitinho, né? Daniel, ele é um conjuntinho, a gente tem ele em outras cores também, pessoal de casa. Olha só, esse conjuntinho, ele tem esses botões aqui, ó, que dá um charminho no cropped, né? É um conjuntinho de cropped e saia. Aí aqui tem o zíper invisível, tá? Pra você ajustar. Aqui atrás ele é de elástico, tá vendo Daniel? Pra poder ajustar no corpo da cliente, né? Show de bola, aí tem a sainha também, né? Aí vem a sainha, aham. Essa sainha é bem básica, pessoal. Na verdade, ele é um short saia, tá vendo? Short saia. Vem um shortinho por baixo, porque ele é bem curtinho, né? Pra não mostrar nada. Tem um zíper atrás também, né? Tem, tem um zíper invisível aqui atrás, tá vendo, pessoal de casa? E qual que é o valor? O valor dele no atacado hoje tá saindo a R$35,00 somente, Daniel. R$35,00, pessoal, esse modelo que é R$35,00, nós faz 3 por 100, viu? E qual que é o valor dele? Obrigado.